Fala, galera! Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite e comentando, então, as primeiras novidades que a gente sabe aí da temporada 8, tá? No momento, os servidores ainda estão offline e eu acredito, né, que vai ficar somente online aí por volta das 5, 6 horas da manhã, beleza? Mas algumas coisas já foram vazadas que eu quero compartilhar aqui com vocês já, né, de primeira mão. Bom, uma delas é a imagem do mapa. E, manos, eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Esse aqui vai ser o mapa da temporada 8. Beleza, a gente não jogou no mapa ainda, né, é muito errado até eu falar que o mapa tá ruim, sendo que eu nem joguei ainda. Só que, tipo assim, manos, pra ter tido uma queda da nave mãe, né, muitas coisas caindo no mapa, teve pouca destruição, na minha opinião. E nenhum ponto de interesse foi destruído, aparentemente. Tipo, aquelas explosões, né, que eu falei ontem no vídeo, não atingiu nenhum ponto de interesse, foi tudo do lado, tá ligado? Por exemplo, Fortaleza Furtiva não pegou o local, pegou, tipo, bem do ladinho, né, entre Fortaleza e Parque Agradável. A gente pode ver também, né, que atingiu entre Litoral Límpio e também a Lameira Incubadora, né, quer dizer, Costa Convicta, eu sempre falo Litoral Límpio. Mas, enfim, ali no Bosque Choroso, né, teve sim uma explosão, só que na parte onde não tem, tipo, aqueles trailers, aquelas cabanas, foi do lado somente. Uma destruição também entre Lago da Preguiça e Cidade da Cordilheira. E duas explosões ali perto da Doca Desleixada, né, um pouco abaixo do local e um pouco ali do lado esquerdo, né, perto ali do Lago da Canoa. E eu não sei se eu tô ficando louco, mas eu tenho quase certeza que teve uma explosão em Chaminés Chamoscantes e que não aparece nesse minimapa. Não sei se vai ter alguma coisa lá ou se só apareceu no evento, mas foi meio estranho, né, mostrar uma destruição lá, sendo que aqui não mostra. E eu digo que eu fiquei um pouco decepcionado porque nenhum ponto de interesse foi atingido. O que, pra mim, é um erro, tá ligado? Acho que sim, né, deverão ter ponto de interesse sendo removidos do mapa, né, pra quem não tá ligado, ponto de interesse a locais que tem nome, nas locais grandes. E, manos, Castelo do Coral. Vamos combinar. Tava na hora já de sair do mapa, né, foi abduzido temporada passada, não sumiu. Continua aqui Pântano Grude também, que eu não sei qual utilidade vai ter, sendo que não tem mais Slurp. Mas é claro, né, pode ser que o mapa vai mudar ao longo da temporada, eu só tô, né, comentando esse minimapa aqui que foi vazado. E também o centro do mapa não mudou, né, junto com ali o complexo da colheita que eu também pensava que ia mudar. Então, basicamente, não teve nenhuma mudança de ponto principal, né, ponto de interesse. Só teve, né, essas pequenas, pequenas não, né, essas grandes mudanças aqui, né, de explosões, que eu acho, né, que vão ser biomas diferentes e tudo mais, né, como mostrou no trailer, que eu reagi, né, mais cedo aí com vocês, mas, né, mesmo assim, eu achava, né, que algum ponto mais interessante ia mudar e acabou não acontecendo. Mas como eu disse, né, claro, isso pode mudar ao longo da temporada e vamos ver, né, pode ser que o mapa esteja bem legal. Eu só tô, né, comentando sobre essa imagem, mas pode ser que na gameplay seja completamente diferente. E, bom, mano, só que uma parada muito, muito da hora é a skin do Peixoto Cartoon. Bom, já quero avisar, manos, que tem sim uma skin personalizada no passe e não é o unicórnio, tá? Eu achava que ia ser o unicórnio por conta do teaser de ontem, mas não, né. Como dá pra ver, é de fato, né, estilos da skin que a gente vai liberar, né, estilos bem diferentes. E a skin personalizada é o Peixoto Cartoon. E, manos, olhem só que genial. A gente não vai, tipo, ficar desbloqueando, né, itens como foi o Quimera, como foi a Maia. E sim, a gente desbloqueia estilos de skins que tem no jogo pra esse Peixoto. E, manos, eu achei simplesmente sensacional. A gente pode fazer, tipo, o Peixoto no formato aí de Cavaleira Rubra, no formato de Renegade Raider, de Ursinha, de muitas skins, né, como dá pra ver na imagem. E, manos, isso eu achei muito louco. Olhem só o Peixoto Renegade. Que loucura, manos. Muita gente comenta, né, que o Peixoto já saturou, já tem muitos Peixotos no jogo e eu concordo. Eu também acho, né, que realmente o Peixoto já, né, passou um pouco aí dos limites. Só que esse aqui, manos, foi completamente diferente, né. Esse aqui eu achei muito mais da hora. Tem o formato Cartoon. A gente pode desbloquear muitos estilos aí de skins. E dá pra ver, né, que a gente desbloqueia com esse item aí, manos. Que eu não sei bem o nome, tá ligado? Mas eu acredito que a gente vai encontrar esse item, né. Que isso aí é, tipo, jarro, né, um pote espalhado pelo mapa, né. Assim como foi aí, né, os itens do Quimera nos artefatos na temporada passada. Então tá aí, né, uma skin personalizada dessa temporada do Peixoto Cartoon. Eu achei, manos, a skin muito da hora mesmo. Vamos ver, né, os estilos loucos que a galera vai fazer utilizando aí esse personagem. E já foi vazado algumas coisas interessantes também. Por exemplo, esse aqui é o guarda-chuva de vitória da temporada 8, tá. Então se você vencer uma partida no modo solo, dupla, esquadrão, modo trios. Você consegue nesse guarda-chuva, como já é de lei, né, toda a temporada. E ele tem essa temática, né, do cubo, bem legal, né, que é claro. Pra combinar aí com o tema aqui da temporada 8. E outra coisa que vazou é duas novas armas. Quer dizer, novas entre aspas, né, porque elas estão voltando. Olhem só. Vai ter o rifle mítico, né, aí de assalto da Doutora Sloane. Então pelo jeito a Sloane vai continuar no mapa, né. E vai mudar a arma mítica dela. Vai ser esse rifle aí, né, que é o rifle de rajada. E também vai voltar, manos, o lançador de granada de onda de choque. Olhem só. Esse item, ele tinha sido lançado, né, na época lá que era com Miao, né, na terceira temporada, se eu não me engano. Que era o item mítico. Mas agora dá pra ver que tá da raridade lendária. Ou seja, não vai, né, voltar sendo mítico, né, sendo de um chefe. Aparentemente a gente vai poder encontrar em baús normalmente, né. Só que, claro, da raridade lendária vai ser um pouco mais complicado. Dá pra ver, né, que o tamanho do pente é 4. Fire rate 0.75. E tempo de recarga 2.7. Eu não sei se mudou alguma coisa do item, né, que era mítico naquela época. Acho que sim, né, deram uma nerfada. Mas, enfim, né, tá então, né, a volta desse item. Que eu, sinceramente, achava bem divertido. Talvez agora, né, não seja tão apelão como antes. Vamos ver, né, como que a galera vai se comportar, né. O pessoal que é do competitivo, com certeza, tá um pouco mais ligado nisso, né. Porque na época, se eu não me engano, esse item deu uma certa polêmica aí nos modos competitivos. E também, né, só falando as estatísticas aqui do rifle da Doutora Sloane. Dano 39, né, um dano bem alto. Tempo de recarga 21. Fire rate 3.4, quer dizer, tempo de recarga 2.21 segundos, né. O tamanho do pente é 21. Imagina só, 21 segundos pra recarregar. Mas, enfim, manos, tá aí então, né, as estatísticas dos dois itens, né, que foram vazados. Que estarão voltando aqui na temporada 8. E, manos, vocês lembram que eu tinha comentado que a Epic tava desenvolvendo animais aéreos? Então, olhem só, pelo jeito, nessa temporada mesmo vai ser lançado o curvo, tá. Então, eu não sei se vai chegar já hoje, né, ou vai chegar aí na próxima semana ou na outra. Mas, fiquem ligados, né, porque pelo jeito, né, o curvo aí vai ser um animal lançado aqui na temporada 8, né. Pode ser que, então, que outro animal ainda que tava no game pode ser removido aí. Outra coisa vazada é esse item aqui, manos, que é tipo partes aí dos monstros do cubo, tá ligado. Que, pelo jeito, vai ser um item pra gente fabricar, né, armas e tudo mais. Então, é uma parada bem diferenciada. E outra coisa que vazou é essa armadilha aqui, chamada Armored Wall, né, em inglês. Dando aos jogadores 50, o tempo, né, de armar a armadilha 1.5 segundos. Tempo de recarga 7 e durabilidade 27 segundos, né, acredito. Então, tá aí, manos, o item, né, diferenciado também. Essa armadilha nunca chegou no jogo. Então, é um item completamente novo, né, que pelo jeito vai ser lançado aqui na temporada 8, né. Muita coisa nova, como eu disse. Eu não sei, né, se vai chegar tudo hoje, né, ou somente nas próximas semanas. Mas tudo isso, né, já foi vazado, já foi encontrado nos arquivos. Ou seja, vai chegar no jogo, né, de qualquer forma. Muito, muito em breve, né, se não for hoje, no caso. Mas, então, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando, né, assim que o jogo fica online, se você for comprar o passe de batalha. Não esqueça, né, de apoiar algum criador de conteúdo. E se você quiser apoiar aqui o canal, né, apoiar aqui o trabalho. Colocando a tag Vagabito aí. Eu ia ficar muito feliz, beleza? E, claro, né, assim que o jogo ficar online, eu vou trazer, né, vídeo mostrando o passe completo. Mudanças no mapa e tudo mais aí pra vocês nesse vídeo, né. Comentando apenas os primeiros vazamentos e novidades aí da temporada 8, né. Antes que os servidores, no caso, ficam online, né. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui. Eu fui. Eu fui.